A paixão pela fotografia e a sensibilidade de enxergar o próximo fez com que o cruzeirense Paulo Henrique Costa contasse as vidas amazônidas, retrato de um acre que existe, como forma de mostrar o cotidiano do acreano através dos olhos dele. A arte fotográfica como meio de expressão cultural selecionou o cruzeirense no Festival Foto Fins, que escolhe artistas visuais de todo o Brasil e ainda dá a chance ao vencedor de expor seu trabalho fora do país. Eu sempre fui muito apaixonada por fotografia, desde sempre, porque a fotografia é um instrumento de poder pelo qual a gente eterniza todos os momentos. Mas, assim, de fato, tudo começou em 2021, dezembro, que eu também sou agrônoma, sou mestre em ciências ambientais pela UFAC, eu fui fazer um trabalho de campo e nesse trabalho de campo, conversando com os produtores, eu fui utilizando o celular mesmo, na época eu tinha um iPhone X, para ir tirando umas fotos. E aí, na medida que eu ia tirando as fotos, eu ficava olhando e tal, a galera que estava comigo, a equipe, dizia assim, nossa, que foto boa, você tem que postar essa foto, me encorajando a postar essas fotos. E aí, quando eu voltei do campo, porque lá não tinha internet, não tinha nada, eu passei a postar essas fotos na internet. E aí, elas tiveram uma repercussão bem boa. E aí, eu fui tirando fotos com o celular mesmo, mas nada profissionalmente, foi mais assim pela diversão mesmo, sabe? Por querer registrar aqueles momentos. E aí, eu ia para a terra indígena, tirava foto e tal. Os meus amigos viram que eu gostava muito de fotografar e acabaram me dando essa camerazinha aqui, emprestada, né? Para que eu pudesse utilizar. Em maio, eu comecei a utilizar ela. E foi também em maio que eu vi que o festival tinha aberto as inscrições, né? O festival Photo Things. E aí, um amigo meu de São Paulo, que passou a me seguir no Instagram, eu passei a seguir ele, me encorajou muito também, o nome dele é Joel, a mandar essa inscrição. Ele me enviou o cardzinho do festival, e eu vi que ia abrir a inscrição em junho. E aí, eu disse assim, não, eu vou mandar. E aí, eu utilizei umas fotos que eu tinha dessa câmera aqui, já, e algumas que eu tinha tirado com o meu celular. Sempre em preto e branco, porque eu utilizo muito esse estilo preto e branco, para contar as histórias através das minhas fotografias. E aí, eu mandei a inscrição online para esse festival. E aí, quando foi em julho, eu recebi o resultado, de que eu tinha sido uma das sete pessoas a nível de Brasil que tinha sido escolhido, né? Na premiação do Fotolivro Artesanal. No Fotolivro Artesanal, era só uma pessoa escolhida, e essa pessoa foi eu, daqui do estado do Acre. A arte do cruzeirense se transformará agora em um fotolivro artesanal, contando as 55 histórias captadas por ele, revelando uma geração de artistas que mostra a riqueza da produção fotográfica de diversas regiões do Brasil. Então, quando eu decidi, lá em março, que eu ia realmente me aprofundar nessa questão da fotografia, sempre foi o meu foco mostrar a Amazônia, mostrar o povo amazônida, mostrar a população ribeirinha, mostrar a população indígena, mostrar a Dona Maria que vai com a sua verdura, com a sua fruta vender lá no mercado, mostrar a interação das pessoas nas ruas de Cruzeiro do Sul, né? Mas, principalmente, a população ribeirinha, que é algo que eu gosto muito de fotografar, e que é algo que está, assim, me deixando com muito gás de fazer isso. Então, a minha missão mesmo é contar a história, mostrar a história do nosso povo, para que as pessoas vejam lá de fora que nós somos uma população muito forte, que a gente tem o nosso valor, né? E que a população da Amazônia, os amazônidas acrianos, que a gente tem essa resistência, apesar desse apagamento histórico, geográfico, a gente sempre resistiu, a gente sempre conseguiu se virar, a gente sempre conseguiu mostrar mesmo a nossa força e a nossa garra. Então, a minha missão, enquanto fotógrafo, é fazer esses registros da Amazônia mesmo. Marli Porto, historiadora, pesquisadora de fotografias brasileiras, e responsável pela realização do festival, conta que o cruzeirense Paulo Henrique Costa foi um dos oito artistas nacionais selecionados pela comissão de seleção do evento, e que sua arte acabou chamando muita atenção dos avaliadores, devido sua sensibilidade ao fotografar. Ela ainda conta que o festival tem como principal objetivo estimular a produção fotográfica e oferecer a oportunidade para que novas produções artísticas possam aparecer e contribuir para a cultura brasileira. O Paulo Henrique Costa, o nosso representante do Acre, ele vai, o ensaio dele vai se transformar num fotolivro feito manualmente. Então, o projeto do Paulo, Vidas Amazônicas, Retratos de um Acre que Resiste, no qual ele nos enviou algumas imagens e foi selecionado, vai se transformar agora nesse fotolivro. O festival, assim, dessa maneira, ele cumpre a sua missão de dar essa visibilidade e de trazer trabalhos autorais que talvez tivessem muita dificuldade para encontrar o seu espaço e ser visto em outros lugares. Eu jamais pensei que eu ia ser uma das pessoas escolhidas. Eu não achei mesmo, porque eu não me considero fotógrafo profissional, porque eu nunca estudei para isso. Eu sou muito amador ainda, sabe? Em técnicas em relação a tudo. E aí, quando eu acordei, estava literalmente lá a postagem no Instagram de que eu tinha sido uma das pessoas selecionadas. E esse meu amigo Joel foi uma das pessoas que me encaminhou também o resultado. Ele disse, olha, saiu o resultado aqui, o teu nome está lá. E aí eu fiquei muito, muito feliz, me senti muito empolgado. E isso foi uma coisa que me motivou ainda mais a querer continuar nesse caminho da fotografia. Porque, como eu disse, é uma coisa que eu amo muito fazer. Se você me perguntar hoje o que é que você quer fazer da sua vida, se você quer ser agrônomo ou se você quer tirar foto, eu vou dizer assim, não, quero ser fotógrafo, tipo assim, o resto da minha vida. Porque é algo que realmente eu amo muito fazer.